Todo dia eu me sinto enforcado no portal E tem gente que acredita que essa morte é natural É o preço do petróleo, é o dólar a inflação O suor do meu trabalho e os discursos do patrão Durma com barulho desse, durma com barulho desse Durma com barulho desse, durma com barulho desse Some o pão da nossa mesa, some a carne e o feijão E o café virou estrela no cinema exportação Mas o tempo vai passando e eu me encontro sempre assim Na terra plantando flores, mas colhendo abacaxi Mas durma, durma com barulho desse, durma com barulho desse Durma com barulho desse, durma com barulho desse Ao brilhar no céu do meu Brasil E Deus no céu dirá Infeliz daquele que só dormiu Turma com barulho desse Turma com barulho desse Esse Turma com barulho desse Turma com barulho desse Pois é Turma com barulho desse Turma com barulho desse Turma com barulho desse Some o pão da nossa mesa Some a carne e o feijão E o café virou estrela Do cinema exportação Mas o tempo vai passando E eu me encontro sempre assim Na terra plantando flores Mas colhendo abacaxi Turma com barulho desse Turma com barulho desse Turma com barulho desse Turma com barulho desse Mas sei de ver o sol Brilhar no céu do meu Brasil E Deus no céu dirá Infeliz daquele que só dormiu Turma com barulho desse 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 Pois é Turma com barulho desse Turma com barulho desse Mais Turma com barulho desse Turma com barulho desse Pois é Turma com barulho desse Turma com barulho desse Turma com barulho desse Obrigado.